A gente se conheceu num café que tinha aqui em frente à praça no edifício Paquita, um café do Olivier Anquier. E a gente foi... Foi no domingo. Era um domingo. Foi um brunch e a gente se conheceu por um amigo em comum, na verdade. Mas sem combinar, foi por acaso. O Beto tinha conhecido ela há uns 15 dias atrás numa festa de uma outra amiga e a gente se encontrou... Eles se encontraram por acaso e aí ela me apresentou o Beto e tal. Foi engraçado que eu estava na mesa com o pessoal amigo meu, aí vocês sentaram na mesa de trás, né? É. Aí eu virei a cadeira. E a gente começou a conversar. É, e tem um desdobramento disso. A gente se conheceu, enfim, a gente foi se relacionando e tal, aí a gente casou. Aí depois a gente casou e a gente falou, bom, nós vamos morar onde, né? Aí vem procurar em São Paulo um lugar que a gente possa conviver com criança. É, eu carioca, é impossível imaginar um lugar. Como é que eu vou ter um filho longe da praia e que não tem uma pracinha no Rio, tem uma pracinha a cada esquina. E aí precisava ter uma praça e a gente acabou escolhendo um lugar para morar perto daqui. É, por causa da praça também, porque sempre a gente se conheceu daqui. Tem esse aspecto também, tinha a fertilidade mesmo. A gente se conheceu aqui, enfim. E a gente andava no bairro depois, né? O bairro e a praça foram fazendo parte da nossa história, da nossa vida mesmo. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto